o salve rapaziada seja bem-vindo aqui é mais um vídeo aqui do meu canal estamos aqui no gta 5 modo história rapaziada chegando aqui na casa do frank agora até o pontinho de interrogação ali mano cara faz muito tempo que eu não jogo modo eu tô até perdido na missão mano o que as fontes choque que vamos tomar o que o nome não me nega shit é uma cidadão licença de bocadão no clareiro focadinho e o que é que eu abusar a minha equipe em seguida o chute o chute os gols eu não sei que o bisnista e que o sorriso se você não abalhar Ela está pedindo para ajudar o primo dela, o primo deles. Olha, é fácil. Se o JB pode fazer, você pode fazer isso, por por favor. Vamos lá, eu vou te mostrar. Vamos lá. Ok, então. Ela está mostrando tudo. Ei, olha, vamos fazer isso rápido. Eu tenho coisa a fazer. N***a, você precisa desligar. Tanisha estava certo. Ok, d***a, onde vamos? Trucos no Sheriff Davis. Oh, mano. Como eu me derrubo para isso? Nós dois sabemos que você sempre foi amado em mim. S***a, Franklin Clinton. S***a, sua p***a deve estar atrás de algo. Eu te disse, eu não faço aquela p***a nenhuma. Eu quero dizer, o meu bebê doze agora e de novo, só para o sabor. Mas eu estou fazendo bem, Bú. Os olhos não lêem. O que você quer dizer, irmão. Eu tenho que aprender inglês, mano, para me prestar mais atenção ao pé aqui. Aqui está o carro do JB. Vamos levar o cha-ching, irmão. Vamos pegar o guincho. Vamos pegar o guincho. Acelera no guincho, rapá. Ah, eu ia desfilando, cara. Eu ia acelerar um passo. Eu ia buscar o carro do bairro antigo. Nós tínhamos um... Como que desliga esse rádio? Agora toda vez que eu estou no carro, eu tenho que ficar desligando o rádio? Cadê? Ayo. Estação de rádio desligado. Mod de rádio pessoal. Rádio. Desligado. 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 Pronto, bora senhora, aqui eu tenho o tempo todo não, tá de sacanagem? Esse deve ser fácil Não é fácil para o JB derrubar o cara do que ele está em casa O seu perdão é o seu ganho, Suga Apenas que eu não ganho de nada, Suga Mova esse CPAC e você sabe que eu vou fazer certo para você? Isso não é o que eu estou dizendo Mano, Tanya, o que o diabo aconteceu com você? É só lotado, cara, a cidade, os veículos, os tomados de cara de pé, oxe, oxe Apenas que o cabelo está abaixo, e ele vai desligar direto Olha, o carro está aqui, olha Tudo bem, bebê? Apenas se torne bem e forte Tudo bem, estamos lá, bebê? Vamos voltar para o lugar Ei, isso não foi como eu vi o meu dia vai Vamos voltar Então, eu não vejo você em torno da pedra muito? Eu estou tentando se separar Eu não posso estar em Chambly Hills para sempre Oh, o cara tem exigência agora Eu me lembro de você antes que você era um wannabe quando você era apenas E eu me lembro de você e JB antes que vocês eram doping O que mudou? Você é o cara todo turfinido JB está fumando, mas ele não está fumando, homens Ele está aqui jogando, caras, pagando bilhões Para verdade? Porque eu poderia ter falado que eu estava aqui caras para ele E você está olhando muito bem também, bebê? É, entendi tudo o que você falou Ok, nós fazemos a caixa onde eles colocaram as áreas marcadas Eles ficam realmente fofinhos quando não nos deixamos no lugar certo Eu vejo você no bloco Qualquer coisa que você precisa, você me olhe Eu acho que era isso Eu acho que era isso Agora, onde é aquele lugar? É, era isso mesmo Opa, desbloqueei umas duas missões, mano Uma no F e uma no M M eu acho que é Michael Bora no M e no Michael Bora uma lá no Michael Se bem que o F está mais perto Bora no F O F está aqui em casa, aqui do lado Cara, essa busca, cara Eu não quero rádio, cara Vai passar Vai passar Claro que você está Eu ainda estou louco com você Você não está certo Vai passar Eu ainda estou louco com você Vou tirar o sim, está achando que a gente é TRP, cara Cheguemos Só gráfico top Mas você sabe o que? Vai ser um pouco Eu não tenho ideia de como você combina Claro que eu combina Eu sou uma mulher Não é isso a verdade? Mas, garota Eu não fiz tudo o que eu posso fazer Mas você sabe como os garotos são? Espera um minuto Oh, garota Ei, como mais? Nós ainda não estamos indo até 5 metros Ok, eu sei, eu estou apenas perguntando Isso é Espirito E o corpo E o corpo E a alma É toda a rage Nós somos mulheres E nós somos livres Nós somos livres Nós somos livres Nós somos mulheres Nós somos livres 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 Caramba F, é essa sua filha? E aí Acho que agora tem aquela missão do cachorro Ela está espirito Essa coisa agora, cara Isso é apenas ela Ei, não estamos falando sobre sua filha, cara Ela tem Eu quero dizer Vem pra onde? Nós temos que pegar alguma coisa de perto da frente, cara Nós podemos ir e falar No mesmo tempo, meu filho Por que a porra não podemos ir? Por que a porra não podemos ir? Com o bloco? Com o chão? Você precisa ir com sua fita Vambora, cachoeira Acelera, cachoeira Acelera, cachoeira Eu quero entrar no carro E ter esta rádio desligada Eu quero entrar no carro Eu quero entrar no carro Eu quero entrar no carro Agora eu vou passar em Vanwood Ele tem no carro Eu quero entrar em Benwood O que você vê, mano? Ei, eu gosto de seu cachorro, homi. Me e o Chop tem um pouco em compo. Você é um assalto. Man, eu estou carregando todos os seus assos, homi. Olha o que eu tenho feito. Man, f*** isso, mano. Você viu a Tanisha? Ela é direita. É eu e você que não é direita, homi. Cachorro, eu sei, homi. Mas, olha, eu conheço esse contato, esse cara branco. Real sério, mano. Esse cara sabe as ruas, homi. Eu sei que ele seria um bom hook-up for nós. Nós não precisamos de um hook-up, f***. Eu conheço essas ruas. Você? Você conhece essas ruas? Man, você sabe que é a dine-bag-hustida, credit card-stealing, boosting gas-tankers, homi? Vamos, mano. Você quer ser um f*** de commodities ou algo? F***, isso foi um pouco, mano. Olha, homi, eu não me importe de morrer, você sabe? Mas eu só quero morrer para algo que importa, homi. É isso que os ganchos de formes de ganchos realmente serão. Aí, por isso... E eu sou um f***. O que é que é? O que é? Eu tenho uma aula. Ah, não vai ter que atrair desse cara ai. Ah, eles é do rosto lá. A gente vai ter que ver, você vai ter que pedir para isso, mobo. Mas é desgustante. O que está acontecendo agora, D-Man? Não tem nada divertido se os gangsters não tem nada. Man, f*** você, Mark. Eu não estou com a cg. Não está ninguém está com nada. Man, não está com nada. Man, f*** você, cara. F*** você, cara. Man, f*** você. Ei, não há uma lei contra você, Mark-ass, gangsters, insignia, mads-wearing, motherf***? Oh, então, o que agora? Você está com um cara? Você está com um cara? Oh, f***. F*** você, cara. 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 This local, cara. Diz o que ele está comendo? Man, estamos em uma vida, rapada, f***. Nós f***. No lugar, f***. No lugar, f***. Nos gangsters, nós temos isso. Muita, chapa. Tão 40 G. que está com o caminho lá. Ele está com o caminho. Vê aquela moca lá? Ela é um dinheiro. Eu sou todo por isso. E aí, gente, como é que eu disse, eles desculpem. Flock seu minde na isso aqui por um minuto. Você pior que Choc. Cada ano que eles ficam dumb. Se ele não é em uma zona com o especialista de carro que você faz, eu vou ficar real upset, homie. Ei, como é Choc de lá? Ele está bem se você for a buster-ass bala da snacka, homie. Na próxima vez, nós vamos para o caro de caro, certo? Com todos esses caras punk-ass botas. Se nós pegamos esse cara, nós pegamos o cara de direção. Lembra os homens ao redor do bloco? Mano, os homens estão desculpados. Sim, então nós não. Os policiais estão no telefone, assim que eles fizeram o telefone. Triangulado para o signal. Ghetto birds em todo lugar. Sobana é meu amigo. Volte! Ele cortou aqui. Se viaja. Se viaja. Caramba! Ele se lembra disso não. Mano, pegue o chopp. Venha pegar aquele cara. N****, você só senta com seus assos com os seus braços assustados. Vamos chopp. Vamos, chopp. Vamos, pegue ele. Pegue ele. Pegue ele! Não tem nenhum golpe de rabo para onde estamos levando você. Ei, como é que você acaba com sua assustada? Como é que você acaba com sua assustada? Você está acreditando a linha aqui. Não, não. Você tem que fazer isso. Ative você. Eu não vou escapar nunca. Ele vai escapar nunca. Não. Ative! Se você vai pegar um passo por isso? Depage ele, garoto. Não. Não. Ai. Hermana. Vem, garoto. Arnaz, garoto. Agora que eu pego o cachorro. É. Ué. Não. Quando cair vai ficar. Não tem nada aqui. Muito obrigado por quem vai cair hoje. Ah, acho que eu não cair não. Quero ver cair em sapo. Vai ter que alterar de novo. Acho que não vai estar nesse aqui não, hein. Eu tenho seu ass. Ué. O que você vai estar no outro? O que você vai estar no outro? Bora fi, abre esse trem aí. Nada de novo. Vamos lá. Você tem que sentir aquele macho, cara? Você um macho macho, cara. Vamos lá. Entendi. Onde ele está, garoto? Vamos lá. Onde ele está? Acho que o cachorro está procurando, né? É, deve estar nesse vagão aí, ó. Ah, ele foi no outro cachorro, cara. Ele foi no outro cachorro lá. Vamos lá. O cachorro viaja, cara. Vamos lá, cara. O cachorro não vem, cara. O cachorro não vem, cara. O cachorro não vem, cara. Só que quer chegar mais perto? Cuidado pra pegar o cachorro? Sai daí, cachorro! Ah, respeito pelo seu entusiasmo, homens! Sai daí, cachorro! Aí, agora vai vir! Putz cara, esse cachorro só me rolou! A chama! Aí ele! Chegou! Pegou! 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 Pegou ele! Pegou ele! Coloque ele na mão! Ei, Mamora Davis, é você, cachorro? Ninguém, cê não tem nada! Ninguém, cê não tem nada! É você, cê não tem nada! Ninguém, cê não tem nada! Cê não tem nada! Cê não tem nada! Ei, Mamora, o que? O que? Pegue esse cachorro! Cê não tem nada! Cê não tem nada! Cê não tem nada! Vou colocar ele na mão do cachorro! Ei, se você não treina, Chop, ele vai ser de uma luz como você, cê! Nós vamos cair esse cara em meu lugar! O que? Cê não tem nada! Não ganha масlo! Tinha manada! Tinha de ir pra o de novo clube! Cê não conhece eu! Segura! Eu sabia que era você antes que tivesse aquela flag! Você sempre foi dum, Lamar! Bem, eu não sei porque tem nada! Vamos pegar nossos 40 stacks. Você não vai pegar nada. Fale vai estar com você antes que você não pudesse. Be quiet, eu tenho que fazer uma chamada. Você está ligando em um telefone, você dumba, fã. Eles vão ter esse fã em um segundo. Nós vamos 40,000. É pagar eu ou pagar o fã. O que você está fazendo? Você só deu a localização. Agora nós temos que deixar esse fã out of aqui. Eu não entendi, por que soltou o cara? Consegui ler? Mano, o que está acontecendo com você, cara? Eu não sou um fã. Você é um fã. Você deve ter cuidado com os seus bolos. Eles vão estar com você agora. Os policiais vão estar com você também. Eu não me preocupo. Eu sou um fã gangster. Você sabe como eu faço. Eu posso cuidar do meu cizel. Não sou um fã. Você é um filho, eu não. Você é louco, meu. Tretas. Muitas tretas. Rapaziada, isso daqui foi a missão do cachorro. Hoje o cachorro borde o... Hoje o cachorro borde o cara lá. Para esse vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e mandar para aquele amigo seu que curte. E se assistiu o GTA 5. Fechou, rapaziada? É nóis. Fui junto. Bariu. Fui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.